Oi, oi, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Deixa eu só ver aqui como é que vai ficar a luz. Acho que assim vai ficar melhor, né? Meio assumida, mas por um bom motivo, né? Trabalho a milhão, graças a Deus. E vamos lá? Eu sou a Vanessa Sgarione e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Ali a carreta carregada de calcário. Está com a mesma quantia da outra vez que não subiu morro por causa do barro. Aqui a gente tem o truque. Vou mostrar para vocês, na verdade, um pouquinho como funciona a empresa aqui. Porque muitos me pedem lá no Insta como é que funciona e tal. Vamos lá. A gente tem o truque e a carreta, essa, nosso quinhentão. E o bitruque. O bitruque é meu pai que trabalha com ele. Eu acho que vou ficar... Eu não sei. Vou tentar ir lá no outro lado. Acho que fica melhor a luz, né? O meu pai que trabalha com ele. A carreta. A gente tem um funcionário, motorista. E o truque é meu irmão, que a gente usa com o muque lá, ó, para fazer as entregas. Vou tentar vir para cá, ver se fica melhor a luz, né? Senão eu fico meio escondida. Vamos ver aqui onde fica a luz melhor. Aqui atrás, eu acho. Aí eu já mostro um pouquinho para vocês como é que é. Acho que aqui ficou melhor, né? Bom, a gente tem, então... A gente tinha, até eu postei um vídeo em abril, acho que foi. Falando do nosso outro caminhão, da outra nossa carreta, né? Que era um 500 também. Que a gente acabou vendendo. Então, a gente ficou só com essa carreta aqui, nosso quinhentão. Que todo mundo amou ele, é lindo, né? E vou falar um pouquinho como é que funciona. A carreta, geralmente, ela vai viajar, tipo, nordeste, mais longe. Essa época do ano, que é a época que a empresa aqui, a gente vende mais calcário e palanques. A gente vende esses palanques de pedra aqui, ó. Dá para ver? Palanques de pedra ardósia, que a gente compra em Santa Catarina, em Trombuto Central. Esses palanques são mais para pareiras, tá? A gente vende para pareiral ali, como aqui é uma região que tem bastante pareira, né? Então, e o calcário também, mas é para pareiral, lavouras, enfim, para tudo, né? Então, a gente trabalha com esses palanques, com cal e calcário. A careta, como eu estava falando para vocês, ela faz viagens mais longas. Mas, agora, essa época aqui é uma época que todo mundo precisa de... É onde tem mais venda aqui na empresa. Então, a gente segura a careta, tipo, faz que nem... Aquele domingo que patinou ali, na segunda-feira ele já saiu e foi para Minas. Minas, agora não me lembro certo, Coromandel, acho que é. Foi para Minas. Dez dias, já voltou com o calcário, porque a gente tem várias encomendas. A gente vai descarregar agora a careta. O bitruque fica mais para puxar os palanques, mas como a gente teve uma demanda muito grande de cal, ele teve que ir buscar cal, hoje já vai estar lá carregando. Aí, o bitruque é meu pai que dirige e o truque é meu irmão e eu, a gente vai ir fazendo as entregas. Então, a gente tem esses três veículos, tudo para... A gente tenta agilizar o quanto antes, né, os pedidos, entregas. Só que, às vezes, a gente acaba atrasando um pouquinho, porque é muito e a gente não consegue dar conta. Mas a gente está trabalhando de sábado, domingo, feriados, não importa, a gente está a milhão. Hoje, a gente não está fazendo entrega, porque a gente vai ter que descarregar a careta para já carregar, né, de novo e tentar fazer mais uma viagem de calcário para nós. E depois, eu acho que vai seguir viagens, tipo, vai para as viagens longas. Então, era isso, gente. A empresa funciona assim, a gente compra os palanques em Santa Catarina, cal e calcário em Curitiba, a gente pega de Curitiba o nosso calcário, a gente trabalha com os três tipos, dolomítico, filler e calcítico, tanto em saco quanto em bag, né. Os palanques vêm de Trombuto Central, Santa Catarina. Então, a gente compra lá e revende aqui. A nossa empresa, ela possui, tipo, a gente trabalha com isso faz uns 20 anos. Meu pai, para ganhar uma renda extra, começou com isso. E fazem cinco anos que a gente abriu a nossa empresa, o CNPJ, tudo registrado, tudo certinho, tá. Então, a gente tem, está no mercado aí há 20 anos, trabalhando com palanques, calcário, cal. Eu vou ver se eu consigo mostrar o quinhentão lá de frente, porque eu sei que todo mundo gostou do nosso quinhentão, né. Ele é lindo. Eu vou contar a história desse quinhentão aqui. Eu não sei se eu vou contar uma outra vez. Eu acho que no próximo vídeo eu vou contar a história do nosso quinhentão ali, ó. Ele é lindo, né. Ele está sujo porque o motorista nem deu tempo de lavar. Foi uma viagem bem, bem rápida. Mas esse é o nosso quinhentão, que fez o maior sucesso ali no vídeo, né. Que não conseguiu subir o mofo, mas deu tudo certo no final. E aí, o que vocês querem saber mais sobre a empresa, sobre o quinhentão ali, ó. Eu estou pensando, sabe, gente, eu tenho vários videozinhos curtos que eu fiz dele. E eu acho que eu vou fazer uma montagem aqui e vou botar, porque não é só de perrengue que a gente vive, né. A gente tem os momentos bons também. E eu acho que eu vou fazer uma edição aí dos melhores momentos do nosso quinhentão. Ah, eu não contei. Mas a gente tem nomes dos nossos caminhões. Aquele que a gente vendeu era um FH500 2014. E o nome dele era Bombado. Esse aqui é o FH500 2016. E o nome dele é Bombadão. Acho que por isso que ele sumiu o amor, porque ele é Bombadão, né. O Truque é o nosso xerife. E o Bitruque é o nosso xabalim. E aí vocês também gostam. Vocês também colocam nomes aí dos caminhões de vocês, dos veículos de vocês. Nós apelidemos todos. Porque a gente trata todos com muito carinho. Bom, eu amo caminhão, minha família ama, né. Então a gente ama caminhão. E a gente batizou eles também. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer uma edição aí dos melhores momentos do nosso Bombadão aqui, da nossa FH500. E no próximo vídeo eu vou contar a história dele, como é que a gente comprou ele, tá. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí como é que funciona a empresa. Eu vou fazer um vídeo assim, explicando também melhor. Mas agora a gente vai descarregar a careta. E vou tentar mostrar pra vocês, porque como é calcário, tem poeira. Daí é ruim de ficar mexendo no celular aqui. Mas vou tentar mostrar, tá. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de deixar o like aí. Dá aquele joinha. E se inscrever, né. Que já me ajuda muito. Vocês vão me ajudar muito. Aí os novos inscritos, novos pessoas que estão chegando aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos. Todos são muito especiais para mim, tá. Era isso, gente. Um super beijo. E até mais. E aí Se inscreva no canal.